É, rapaziada, pra quem tá falando que o Hendrick ia flopar, não sei o que, fracassou, vai fracassar, vai voltar pra Europa, mais um Vitor Roque. Fih, saiu o primeiro gol do nosso menino Hendrick, fih, apenas 18 centímetros. Vamos, rapaziada, o gol é esse aqui, ó, eu vou tá falando enquanto tá mostrando o gol pra não dar bosta, mas saiu o primeiro gol, rapaziada, olha o gol aqui. Saiu o primeiro gol do menino, mano, e foi no 90 mais 6 minutos, literalmente no último segundo de jogo, mano. Então, mano, respeita, fih, respeita o Hendrick, respeita o Brasil, o Brasil é foda, fih. Eu tô sim apoiando esse moleque, espero que ele se dê bem, mano. Mas ele falou merda falando que o, ai, Bellingham é melhor que o Neymar, mano, mas nem o Neymar sem tá jogando o Bellingham é melhor que o Neymar, mano. O Bellingham é bom demais, mano, monstro, mas o Bellingham falta muito pra chegar no pé do Mbappé, mano, pra chegar no Vinícius Júnior, tá ligado? Então, dá uma seguradinha, calma, calma, que logo mais o cara chega. Mas aí, eu espero que o Hendrick se dê bem aí na Europa, mano, porque, mano, quem que deseja o mal, mano, é invejoso, mano, é invejoso, porque com 16 anos não construía nada na vida, não construiu, com 20 e poucos anos ainda não construiu, tá na merda, do mesmo jeito. E é isso então, rapaziada. E é isso então, rapaziada.